O que é einräumen? Existe o einräumen e existe o ausräumen. Se você for traduzir no Google, ele vai te dar o mesmo significado, limpar ou armar. Schrank é armar e einräumen e ausräumen é diferente. Einräumen é colocar as coisas no armário e ausräumen é tirar as coisas do armário. Digamos que a Daniela tirou todas as coisas dela de dentro do armário. Está tudo jogado em cima da cama, ela tirou tudo de dentro do armário, jogou em cima da cama. Aí o marido da Daniela chega e fala, Daniela, was machst du da? Was machst du da? O que você está fazendo aqui? Was machst du da? A Daniela fala, Ich räume meinen schrank aus. Ich räume meinen schrank aus. Eu estou tirando as coisas de dentro do armário. Ich räume meinen schrank aus. Ausräumen. Está bom? Digamos que está lá o armário novo da Daniela chegou, está lá bonitinho montado. A Daniela está querendo arrumar as coisas no armário dela. Aí o marido chega e fala, Baby, come, Schatz, give me a pizza essen. Vamos comer pizza. Give me a pizza essen. A Daniela fala, Aber, Schatz, Wir sollten den Schrank einräumen. Wir sollten den Schrank einräumen. Danach können wir Pizza essen gehen. Depois a gente pode comer pizza. Danach können wir Pizza essen gehen. Depois a gente pode comer pizza. Isso seria In den Schrank einräumen.